Eu sinto tanta saudade de acordar de manhã Olhar para o meu jardim e ver tudo florescer Eu me esqueci de cuidar e o vento forte levou Levou tudo embora Preciso recomeçar, deixar o mestre podar Os galhos que estão verdes Viver a hora nova E quando você quiser Eu vou contemplar Meu jardim florirá Meu jardim florirá Meu jardim florirá Meu jardim florirá Eu não posso me esquecer Que foi você que me amou Me olhou nos olhos e deu aquilo que me faltava Esperança, Senhor Cumprir a tua vontade Quando você quiser Florirá 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 E quando você quiser Eu vou contemplar Meu jardim florirá 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 Eu não posso me esquecer Eu não posso me esquecer Que foi você que me amou Me olhou nos olhos e deu Aquilo que me faltava Esperança, Senhor Cumprir a tua vontade Quando você quiser Florirá Florirá Meu jardim florirá 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 Eu não sei Florirá 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 Florirá